Boa tarde, hoje vamos falar dessa transporte duplo Adler que eu tenho aqui, máquina original O calcador, olha como sobe o calcador, a altura do calcador Nossa, uma maquininha dessa aqui é raro achar, e ela já vem com redutor de velocidade Essa máquina aqui, maravilhosa, tudo original de fábrica Olha o ponto dessa máquina, vê que lindo Três retalhinhos de couro, porque eu não tenho couro grosso né, olha que lindo Ó, vou colocar agora mais uma lona aqui, porque a gente não tem material pesado aqui tá Vamos colocar aqui só pra vocês verem direito o ponto Olha que maquininha da hora Olha que maquininha da hora Olha que maquininha da hora